Sentem o cortejo, o cortejo que está ali, sentem o cortejo do FT1 para a Cidadela, olha conforme que está. Estão levando o corpo da Ana Grelha. É assim que está, amanhã será pior, o povo está chorando na Grelha. É assim que está, amanhã será pior, o povo está chorando na Grelha.